O DJ FLG E, 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 esse é o DJ Alê O que é o Lá da Clog é nessa casa, 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 casa Mas a casa, 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 amiga, por que pode ter essa cabela? Sabes que eu tô da filha, todo mundo está passando E, 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 e Tá quieta Praça no baile geral chama ela de gostosa Praça no baile geral chama ela de gostosa Tá quieta Praça no baile geral chama ela de gostosa Fica lá 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 Fica lá